Olha, o Ponta Lagoa nesse final de semana recebeu uma das etapas do Circuito Paranaense de Tênis, grandes feras aqui em nossa cidade. Confira como foi. O Clube Ponta Lagoa recebeu no último final de semana o Circuito FPT Class Serials 250. A competição contou com 11 classes divididas nas categorias A para atletas com idade até 35 anos, B 35 a 50 anos e C com 50 anos de idade acima. Além disso, a competição contou também com a categoria Super Master, acima de 60 anos, vencida por Paulo Sakuma, de Curitiba, e que teve José Lechinski, também de Curitiba, como vice-campeão. No feminino, houve uma única disputa, na terceira B, para jogadoras com idade de 35 e 50 anos. Camila Silveira levou o título. Ela venceu Viviane de Brito por 2 a 0. Ambas são do Ponta Lagoa. Na terceira classe masculino B, Flávio Gemberg, do Ponta Lagoa, venceu Rodrigo Biscaia, do Clube Verde, ficando com o primeiro lugar. Na quinta classe masculino, deu mais ponta grossa. João Cossemba, do Ponta Lagoa, derrotou o João Chirulo, do Guarani, na final e levou o título. Em outras três classes, os títulos vieram em família. O Ponta Lagoa levou o troféu de primeiro lugar na sétima classe A masculino, através de Alisson Tramontim. Sétima masculino B, com o Giovanni Pivato, que venceu o Paulo Zaratini, também do Ponta Lagoa. E por fim, na oitava classe masculino A, com o João Pivato, que venceu seu primo, Felipe Tramontim. Quatro troféus para membros da mesma família. Alisson e Giovanni, campeões assistindo aí a família jogando e de repente buscando mais um título. Isso, isso. Como é que foi a conquista ontem? Pelo jeito, um pouquinho de dor de saldo, mas o título veio. Bastante, bastante. Foram dois jogos seguidos, semifinal e final. Os dois foram para o tie-break e a gente já não tem aquele preparo de antigamente. Foi bem sofrido, mas foi gostoso. Bacana ainda, de repente, pensando em ranking no Paraná e conquistar uns pontos importantes, né? Pois é, legal, legal. Novidade para a gente, mas foi divertido. E Giovanni, mesma situação, como é que foi? Muita dificuldade para conquistar o título? Cara, para mim é basicamente recriação. Eu jogo porque me sinto bem. Não tenho aspiração nenhuma com pontuação no ranking. Mas é gostoso. E a vitória te dá essa alegria. São prazeres duplos, na verdade, né? Para mim, praticar só já me dá alegria. E vencer, então, é a cereja do bolo, sabe? Olha, e nesse momento o João Pivato conquista o título da sua classe. Prazer aí para a família, de uma forma geral, final de semana só de títulos. Só de títulos. Enchei a prateleira lá. Valeu, parabéns aí. Obrigado. Daí, João, mais um título aí, conquistando pontos importantes no ranking da federação. Duas vitórias na sua classe. Bacana, mais uma medalhinha de ouro aí, né? Um troféuzinho. É, eu já tenho bastante lá em casa, que eu ganhei aqui os internos do clube, alguns paranenses, mas... mais um, né? Hoje foi um jogo também interessante, uma boa vitória, né? Sobre o Cataoca, mas mostrando realmente a tua evolução, né, João? Sim, eu estou treinando muito duro para melhorar nesses últimos dias. Tá ok, parabéns aí. Valeu. Na segunda classe masculino B, deu o Willi Guimarães, de União da Vitória. O vice-campeonato foi para Eberton Chikoski, de Telemaco, Borba. Na terceira masculino B, o Luiz Bittencourt, do Ponta Lagoa, ficou com o título. Numa das partidas mais longas no final de semana, Max Solek, de Curitiba, precisou fazer apenas um set contra Mário Rodrigues, do Ponta Lagoa. Partidas longas como essa envolvendo o Mário Rodrigues, do Ponta Lagoa, que está sacando nesse momento, contra o Max Solek, de Curitiba. Praticamente duas horas e meia de partida, para decidir a segunda colocação da terceira masculina classe B. E nesse momento, o Mário Rodrigues acaba fechando dois sets a um, quase duas horas e meia de jogo. É a última partida aqui do torneio paranaense de tênis. Apesar da derrota, ele ficou com o vice-campeonato. E teve mais título para o Ponta Lagoa. Ilson Rocha venceu seus três compromissos, ficando com o troféu de campeão na quarta classe masculina B. O vice-campeonato foi para Thiago Lobo, de Telemaco, Borba. Foram jogos bons, bem disputados. Foi bem interessante. A organização estava muito boa também. Os jogos não tiveram atraso, o tempo ajudou. Como é que você pensa para essa temporada, no ano, para você? O seu primeiro torneio. O que você pensa na continuidade das etapas do Paranaense? A minha intenção, já joguei dois, na realidade. Dois em Curitiba, um no Viva e outro no Santa Mônica. A intenção é pelo menos jogar uma vez por mês para pontuar legal no ranking, para ter uma continuidade. O que interessa mesmo é a prática do esporte, é praticar e jogar tênis. Agora, essa situação de a competição ser dividida em classes, eu acredito que mesmo pelo fato de você jogar como um hobby, pela prática do esporte, e gostar muito do tênis, às vezes você quer um pouco mais de dificuldade. O atleta, mesmo que é amador, ele também pensa nisso? De repente, está subindo de classe, trabalhar para no ano seguinte, está disputando uma classe acima? Ah, com certeza, porque você sempre quer uma evolução, né? Então, jogar uma classe um pouquinho mais difícil do que é o teu nível, isso te possibilita você crescer no esporte, praticar ele de uma maneira mais eficaz. Beleza, parabéns aí. Obrigado, muito obrigado. Na quinta classe masculino B, Danilo Fonseca, de União da Vitória, foi o campeão. Edson França, de Campo Mourão, terminou com o vice-campeonato. E no fechamento do Serious Class 250, realizado no Ponta Lagoa, os donos da casa levantaram mais um troféu. Na segunda classe masculino C, Alceu Dilara, do Ponta Lagoa, fez uma partida dificílima contra o Guarapuavano, Luiz Sancheta. No primeiro set, ele virou o jogo em cima do adversário, vencendo por 7x5. O segundo set, o 6x2, não ilustra o que foi o equilíbrio, onde os dois atletas chegaram a trocar até 40 bolas. Dois setes a zero e Alceu Dilara chega ao seu nonagésimo troféu no tênis. Nos meus últimos dez anos que eu jogo torneio, acho que foi um dos adversários mais difíceis que eu enfrentei aí na minha... Número 90 esse troféu. Pô, que bacana, 90 troféus, então existem motivos grandes para se comemorar aí. Com certeza, agradecer a toda a equipe, vocês aí, tudo que organizaram, e estamos aí com esses troféus aço aí que me sacrificam. Mais uma partidaça, né, 2x0, mas um jogo muito disputado. Ah, ele estava ali 5x4 para ele, acabei virando 7x5, e depois no segundo ali eu senti que ele cansou, mas chegamos a trocar 30x40 bolas, muito difícil, e o placar foi mais tranquilo, mas bem disputado. Com a movimentação dos últimos dias, o Ponta Lagoa cumpre com o seu objetivo de sediar grandes torneios e ofertar uma maior qualidade para o seu tênis, inclusive anunciando a contratação de mais um professor para a modalidade. Era o nosso plano ano passado, como já havia falado para você, de fazermos em torno de um torneio por mês, né. Nós estamos com uma programação pronta até o meio do ano, não estendemos essa programação porque vai ter a eleição da nova diretoria, então, respeito à nova diretoria, a nossa programação foi até o meio do ano. Nós temos um brasileiro até o meio do ano, e programamos quatro paranaenses até o meio do ano. E para o ano que vem, se essa diretoria ficar, nós já estamos com a programação previamente pronta. Talvez teremos mais um brasileiro, que seria um torneio muito grande, porque contaria mil pontos para o ranking. E nós teremos mais cinco torneios paranaenses. Bacana. Agora, é interessante também destacar, especialmente nessa etapa aqui, mesmo com a pontuação, né, os 250 pontos, a ótima participação dos associados aí, o pessoal do Ponta Lagoa, dando o seu recado, chegando em finais, conquistando títulos, né, Jovec? Tivemos agora, recentemente, a Larissa Sofec, né, que foi campeã do torneio, e tem uma geração muito nova de garotos surgindo aí. E agora, ontem, firmamos um contrato com um novo professor de tênis. Esse professor, ele deu aula em Portugal, em Lisboa, muitos anos deu aula lá, ele participou do torneio internacional de tênis, ele foi profissional na Alemanha, né, e ele está vindo mês que vem para cá. Então, nós estamos contando com mais um professor de tênis em Ponta Grossa. Em especial, nesse final de semana aqui, o associado dando o seu recado dentro das quadras aí, com boas conquistas, né? Sim. O associado tem participado muito dos nossos torneios, né? Muitos associados não participaram, como eu, que estou contundido, né, por causa da idade, que atrapalha um pouco, mas o sócio tem participado bastante. É isso que tem feito sucesso do tênis em Ponta Grossa. É, o pessoal do Ponta Lagoa fez a festa nos troféus aí no final de semana e, de quebra, os campeões ganharam 250 pontos no ranking da Federação Paranaense de Tênis. E, de quebra, os campeões ganharam 250 pontos